A Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do CREA Minas foi criada para fortalecer as discussões de políticas públicas voltadas para a gestão da água e proteção do meio ambiente. Confira. A Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi apresentada aos profissionais de engenharia do CREA Minas pelo coordenador do projeto das Câmaras Temáticas, Oswaldo Deon. Ele explicou que um dos objetivos da iniciativa é preparar os engenheiros, representantes em conselhos institucionais do meio ambiente, para que eles possam atuar com mais força na discussão de políticas públicas voltadas à gestão da água. A ideia de que nós possamos contribuir com a preparação dos engenheiros na parte da legislação, na parte também relacionada às grandes temáticas do meio ambiente no estado de Minas Gerais, como a mineração, como a outorga, como o licenciamento ambiental, com os aspectos que são relacionados também aos recursos hídricos, no intuito de fazer com que o papel dos engenheiros e técnicos seja cada vez mais importante, no que diz respeito à presença e à participação nos conselhos de políticas públicas, bem como também nos comitês de bacias hidrográficas. Nós vamos reunir especialistas com expertise em meio ambiente, para que possam, de uma maneira integrada aos diversos setores do CREA, possamos apresentar propostas reais, execuíveis no rumo do desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão minerária, em que se discute muito a utilização da água na condução e no transporte de minérios. Também a questão das outorgas de água no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, que é considerada a caixa d'água do país, por onde passa e onde nasce o Rio São Francisco e tantos outros grandes rios nacionais. Então, nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão e, muito menos, deixar de dar a contribuição do CREA, a contribuição da engenharia para o desenvolvimento sustentável, tendo como base e como preocupação central a escassez hídrica pela qual passamos.